Na madrugada deste domingo, dia 6 de novembro, um homem, identificado como Eduardo Isaías e uma mulher identificada como Aristela Vasconcelos, ambos da cidade de Periperi no Piauí, morreram após o carro em que estavam colidir frontalmente com um ônibus da rodovia BR-222, próximo à estrada que dá acesso ao município de Domingos Mourão no Piauí. Segundo informações do portal Periperi Repórter, as vítimas estavam voltando de um evento na localidade Pissarra, ONU Rural do município de Brasileira. A pista estava molhada devido à forte chuva que atingiu a região. Aristela e Eduardo estavam em um carro, quando o veículo derrapou, invadindo a pista contrária e colidindo com um ônibus. Os dois tiveram morte imediata. Aristela era bastante conhecida em Periperi, pois atuava como cantora e espalhava alegria por onde andava. Recentemente ela recebeu a notícia que seria avó. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti